E aí pessoal, sou o Luiz Araújo e hoje eu tô aqui nas Salineiras de Maras, mais um destino incrível aqui perto de Cusco. As Salinas de Maras são impressionantes bancos de sal cultivados desde o tempo pré-Inca a mais de 3 mil metros de altitude na encosta de uma montanha. Estão localizadas a 40 quilômetros de Cusco e a 16 quilômetros de Urubamba no Vale Sagrado do Peru. São mais de 5 mil tanques de sal cultivados por cerca de 200 famílias usando a mesma técnica há centenas de anos. Há poucos minutos dali, você pode visitar as ruínas arqueológicas de Moray, um importante campo de experimentação agrícola da civilização Inca que utilizou as terras férteis do Vale Sagrado para aprimorar sementes de diferentes produtos. Esse lugar também é cheio de misticismo por conta de um impressionante campo magnético formado pela queda de um asteroide há milhões de anos atrás e que ainda está por lá emanando boas energias. Hoje eu vou te levar para conhecer essas duas maravilhas e te contar como tudo começou. Vem comigo! E aqui a gente chegando nas salinas de Maras. Essa visão aqui de cima, gente, é impressionante. Impressionante. E agora nós vamos descer. Esse lugar aqui é conhecido por ter mais ou menos 48% de sal na água, na água que chega da montanha, de um lugar que ninguém sabe qual é a profundidade. Mas aqui ficam em poças, poças de mais ou menos 20 a 30 centímetros de espessura e a cada três semanas a água seca e fica o sal que eles colhem. E detalhe, pessoal, esse sal já vem branquinho, limpinho. E a vista aqui é impressionante. São poças e poças de sal em uns terraços incríveis que são cultivados aí por centenas de anos até hoje. Dá uma olhada. Uma curiosidade. Aqui a água sai do manancial e se divide em três canais. Um que vai para a esquerda, um que vai para o meio e um que vai para a direita. E abastece esses terraços o tempo todo. E aí eles colocam umas pedras para evitar que a água entre enquanto está no período de secagem. E olha só, aqui nessas minas de sal só se trabalha de abril até outubro, quando não tem época de chuva. Quando chove, desce barro da montanha e aí eles cobrem essas minas para que não contaminem o sal aqui. E aí só vão voltar a trabalhar no comecinho de abril. Final de março, começo de abril já começa a trabalhar aqui. Tem mais de 4 mil poças aqui. E cada uma delas a gente produz cerca de 300 a 500 quilos de sal. E olha que coisa interessante. Essas poças pertencem a uma comunidade que fica aqui pertinho. O governo do Peru deu esse direito de exploração de sal para essa comunidade. Mas eles não podem vender. Eles têm que passar de geração por geração. E se você não tem mais filhos, você pode doar ao seu vizinho. E cada um deles tem um tanto de poças aqui que eles vêm trabalhar. Agora eu estou aqui na época de colheita do sal. Eles já começam a trabalhar. 50% desse sal é para consumo humano. E os outros 50% vai para a indústria ou para consumo animal. E esses 50% que vão para consumo humano são os mais limpos. Eles têm uma máquina eletromagnética que tira folhagens, pequenas pedras, impurezas do sal. E limpam esse sal. E olha só. Assim como na França, por exemplo, é muito comum aqui a flor de sal. Que é a primeira capa de sal, depois de mais ou menos uma semana. Que essa poça está cheia. Eles tiram, eles pescam, passam uma redinha. E tiram esse sal que já está pronto para consumo. O que fica embaixo, nos 20 centímetros restantes, mais ou menos, 25 centímetros. Eles usam essa máquina para limpar esse sal, essas impurezas. E aí sim vender uma parte para a indústria e uma parte para o consumo humano. A água vem daqui, está vendo? De dentro da montanha. Não se sabe a profundidade. Mas ela vem tranquilamente e olha o depósito de sal, que já fica aqui, nos arredores. E aí ela vem passando para cá. Olha lá. Vai passando, 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 até se dividir nos canais que ficam ali. E aí sim, nessa região, aqui, bem nesse ponto, divide em três canais. Esse que vai para lá para a esquerda, esse que vai pelo meio e esse que vai para a direita. E abastece toda essa mina de sal que está aqui. Olha que incrível, gente. Olha, tem sal mais branquinho, tem sal mais marrom, que desce, às vezes, um pouco de pedra aqui da montanha, de barro. Mas olha que incrível. E já estão secos, está vendo? Já estão secos, quase prontos para consumo. A gente pode ver uma pessoa lá no fundo, trabalhando já o sal. Tem uma pessoa só. E só eles têm direito de entrar. A gente não pode entrar nessa região. E aqui, antes de cultivar o sal, está vendo? Vem aqui, olha, essa água. E aí, para que entre nessas poças, nesses terraços, primeiro eles tiram toda a pedra, preparam toda essa parte, limpa tudo, e aí sim eles liberam esse canal de água para entrar nas poças. E aí sim, está vendo? Tem mais ou menos aí uns 20 centímetros de altura. E aí bate o sol, vai secando a água. Primeiro, depois de uma semana, eles tiram com uma peneira a flor de sal. E depois o restante que sobra, eles usam para alimentação humana ou para indústria. Mas está aqui, olha. Por enquanto, essas daqui de cima estão sendo preparadas para receber a água. Todas essas, olha. Estão sendo preparadas para receber essa água que vem aqui, olha. Que não para nunca de brotar. Nessa aqui, olha, você consegue ver a água entrando aqui, olha, bem devagarzinho. Está vendo? Tem essa descida. E aí a água está se mexendo ali, olha, bem devagarzinho. Essa já está pronta para receber o sal. E olha lá. Mais um trabalhando aqui. Eles se localizam onde é que está a propriedade deles. E podem colher esse sal, podem cultivar esse sal. E ali por baixo corre o rio Urubamba. E a cidade de Urubamba fica lá, naquele vale, no meio daquele vale. Coisa linda. Antigamente pude descer por aqui, desce até aquele vale do rio, cruza a ponte e chega até lá. Agora, fecharam tudo. O turismo, porque teve um problema sério. Aconteceu mais anos atrás. Fecharam tudo aqui. Para você que ainda não segue esse canal, aproveite agora e não esqueça de ativar o sininho para garantir as notificações quando eu postar mais um vídeo novo. Isso me inspira para fazer mais e mais vídeos para te ajudar a conhecer o mundo com alegria e viajar mais e melhor. Chegamos aqui agora nas ruínas arqueológicas de Morae. Esse ingresso está incluso no seu boleto turístico. Então não esqueça de trazer. Aqui de cima você tem uma vista impressionante de todo o monumento. A gente vai dar a volta inteira agora. Vamos lá. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida por aqui. Vamos entender um pouco melhor como funciona isso aqui. Vem. Aqui tinha produção de batata e de milho, principalmente. E é por isso, gente, que tem tanto tipo de batata e milho aqui. O milho, na verdade, veio do México. Mas aqui ele se dá muito melhor. E desenvolveu muitos outros tipos de milho. E aqui é uma cultura riquíssima. E isso, gente, vem de 3 mil anos atrás. Ao longo desse tempo, a ciência vai se aperfeiçoando. Eles iam testando sementes e sementes até que se tornasse comestível. E depois eles pegavam essas sementes comestíveis, plantavam em outros lugares da região para divulgar isso para o seu povo. E aqui testavam outras sementes. E isso não acabava nunca. Bom, gente, aqui era um laboratório experimental da cultura pré-inca. Há 3 mil anos atrás. É aqui que eles cultivavam, nesses terraços, sementes que tinham na região e que não eram comestíveis. Depois disso, os incas continuaram trabalhando aqui nessa região e melhoraram ainda mais as sementes. E tornaram-se híbridas. Quando os espanhóis chegaram, pessoal, eles não quiseram nada disso aqui. Não interessava para eles essa parte científica. Eles queriam ouro e prata. Aqui. Não importava. Claro, hoje é uma ruína arqueológica. Não tem mais nenhuma produção de semente. Mas olha quanta ciência, quanta cultura tem nesse espaço que está aqui, gente. Olha que incrível. A história daqui, pessoal, além da agricultura e da ciência, é que há milhões de anos atrás, uma grande pedra caiu do espaço bem ali no centro. E é uma pedra magnética que ainda está a mais ou menos 70 metros de profundidade. Caíram quatro grandes pedras na região, uma delas bem ali no centro. E aqui também se praticavam rituais espirituais. Então elas vinham para cá e aí passavam ali perto do magnetismo. Cinco, seis homens seguravam a pessoa perto, a mais ou menos um metro do chão. E essa pessoa, ela era curada. Tinham muitos rituais curandeiros aqui no centro. E uma outra coisa interessante. Pode perceber que os círculos são perfeitos. E eles usavam naquela época, claro, um tipo diferente de compasso. Mas usavam muita matemática, física aqui. E assim eles fizeram esses círculos bem no centro, perfeitos. E o mais interessante. A terra que está aqui, ela não é daqui. Por quê? Quando essa pedra caiu, tudo se queimou. Porque vinha a milhares e milhares de graus Celsius, né? Super quente. Tudo se queimou. E toda a terra aqui em volta não é produtiva, não é uma terra fértil. Os pré-incas trouxeram essa terra do Vale Sagrado até aqui. E construíram esses terraços. E aí sim, eles conseguiam fertilizar as sementes. E estudar as sementes, como a gente já falou agora há pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas ó, aqui a mesma coisa, círculos perfeitos, perfeitos, concêntricos. E aqui depois eles trouxeram também mais terra para conseguir plantar, cultivar as sementes aí. Daquelas planas comestidas. E esse é o terceiro lugar onde caiu a pedra magnética. Esses também são círculos concêntricos. Aqui não tem tanto magnetismo como tem na outra região. Mas a matemática e a física que tem nessa região aqui é incrivelmente igual. E assim como na outra, eles também trouxeram terras férteis do Vale Sagrado para conseguir cultivar as sementes aqui nessa região. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui. Por hoje é só. Até a próxima e tchau, tchau.